Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês... É Top! É Top é um jogo do Rodrigo Rego e do Leandro Pires, que eu tive o prazer de jogar o protótipo dele na última feira de Essen presencial que eu tive em 2000 e... 19, logo antes da pandemia, a última antes da pandemia, do início da pandemia. Eu tive a oportunidade de jogar o protótipo desse jogo lá e foi um jogo que a gente jogou diversas vezes, a gente ficou quase uma hora jogando lá, porque ele é um jogo muito divertido, é um jogo de festa, de adivinhas, vamos falar assim, mas que não são adivinhas, na verdade são de conhecimentos gerais, ele dá um twist no master da vida e torna um jogo bem menor, e um jogo de festa portátil, divertido, para 2 até 10 pessoas, exatamente, 2 até 10 pessoas. Então acomoda uma gama enorme de gente, né? E é Top! Daí agora, 2 anos depois daquele protótipo, está sendo publicada pela Mandala, aqui no Brasil, do grupo Grok. Então está sendo finalmente publicado esse É Top! aqui no Brasil. E é Top! tem um subtítulo, Variedades, o que quer dizer que, se esse jogo der certo, e eu espero que dê, porque ele é bem divertido, provavelmente vão existir decks com outros temas, não apenas de variedades. Então vamos lá dar uma olhadinha nas regras para você saber do que se trata a É Top! Bom, a É Top! basicamente tem cartas, ok? E as cartas, pode deixar elas aqui, as cartas são todas numeradas, tá? Elas têm um numerozinho ali no cantinho, tá? E basicamente elas mostram aqui para você uma pergunta. Por exemplo, especialidades de engenharia com mais formandos nos Estados Unidos. E do outro lado dela, se você pegar e virar ela, você vai ter aqui as 10, sempre as 10, as 10 mais top respostas para aquela pergunta. Então eu não vou mostrar aqui as respostas, tá? Mas sempre as 10 respostas mais importantes para aquela pergunta. Por exemplo, os animais terrestres mais altos. Aí aqui atrás estaria as 10 respostas principais para esta pergunta, ok? E o que você vai fazer, é que você vai pegar todas essas cartas aqui, e dar uma boa embaralhada nelas, tá bom? Cada jogador também vai receber um desses 10 personagens aqui. Você escolhe qual que você quer. Digamos que eu queira esse aqui, ok? Aí o que você vai fazer é que cada jogador vai deixar o seu personagem com o coração 4 voltado para o centro da mesa, para onde está aqui o baralho de compras, tá bom? Fechou? Feito isso, já podemos começar. Você define um jogador inicial pelo método que você quiser. E o que o jogador inicial vai fazer é, simplesmente, pegar a carta debaixo do monte. Isso é debaixo do monte. Por quê? Porque senão todo mundo vai ficar já pensando em qual carta que é essa daqui de cima. Então não, pega a debaixo. E a debaixo é essa aqui. Por exemplo, atores de cinema que mataram mais pessoas em cena. Beleza. Aí, começando com o próximo jogador em sentido horário, cada jogador vai ter que dizer um ator que matou mais pessoas que ele acha que esteja entre os top 10 desta pergunta aqui. Só que esse jogador que pegou isso daqui, ele não vai olhar aqui embaixo. Ele não vai olhar. Ele só vai fazer a pergunta, ok? E aí cada jogador, em sequência, vai ter que dar o palpite. Agora, se o jogador não quiser dar o palpite, ele pode dizer o seguinte. Passo! E aí ele sai da jogada, da rodada. Ele sai completamente da rodada. E aí ele, dessa forma, não vai poder perder vida. Só que ele também não vai poder ganhar pontos, tá? Então o jogador pode passar. Passou, ele está fora da rodada, ele vai esperar até a próxima carta ser aberta para voltar à rodada, tá? Agora, não passou, ele tem que falar um ator. Por exemplo, ele pode falar, sei lá, Arnold Schwarzenegger. Tá bom, pode ser. Vez do próximo jogador. Passa ou fala um dos top 10. Passa ou fala um dos top 10 e assim por diante. Agora, digamos que chegou lá na vez desse cara aqui e esse jogador aqui falou que é, por exemplo, o Dolph Ludgrim. Ok? Beleza! No momento que alguém pega e dá um palpite, qualquer outro jogador que não tenha saído, esse aqui, digamos, tenha saído, esse aqui não pode, qualquer outro jogador que ainda esteja na jogada pode dizer assim, ó, isso não é top. Isso não está entre os top 10. Dolph Ludgrim não está entre os top 10. Aí o que vai acontecer é que a gente pausa o jogo, prepausa o jogo e o jogador que contestou, e somente o jogador que contestou, ele vai pegar a carta e ele vai olhar aqui atrás e vai olhar se o que aquele lá falou, no caso do Dolph Ludgrim, está aqui ou não. Beleza! Nessa contestação, pode existir duas saídas apenas. A primeira é que o nome está aqui. Putz, Dolph Ludgrim estava aqui na lista dos top 10. Bem, eu contestei errado. Se eu contestei errado, o que acontece é que eu perco um de vida, ou seja, eu pego aqui o meu marcador e eu viro ele em 90 graus no sentido anti-horário, mostrando agora três pontos de vida para o centro do tabuleiro. e saio da rodada. Eu não participo da rodada, eu saio obrigatoriamente, perco um de vida e saio da rodada. Ok? A segunda hipótese é, eu olhei aqui e Dolph Ludgrim não estava na lista. Ele não está na lista. Você errou? Você errou, não está na lista. Aí o que acontece é que ele perde um de vida e após ele perder um de vida, essa carta aqui vem para mim. E cada carta que eu tenho é um ponto de vitória. Eu acabei a rodada. Se eu peguei e contestei corretamente, eu acabei com a rodada e essa carta vem para mim. E aí a gente vai pegar e começar uma nova rodada. Aí quem pegou a carta é quem tira uma nova carta, por exemplo, os jogos tabuleiro mais vendidos no mundo, quem tinha saído volta, está ativo. E o primeiro jogador a adivinhar é o jogador à esquerda de quem pegou a última carta, tá? Porém, existe uma outra forma da rodada também terminar. Caso todos os jogadores tenham passado, mas sobe apenas um jogador, aí esse último jogador que sobrou, ele ganha automaticamente a rodada e ele pega a carta para ele. Beleza? Existe uma consequência de você, obviamente, perder corações, que é, se você perder para três corações, depois para dois corações, depois para um coração, quando você perder seu último coração, você vira a carta para o outro lado e... Você está fora do jogo! Tchau! Você vai assistir só o jogo e dar risada, mas você não vai poder participar mais do jogo e não importa quantas cartas você tenha, você está eliminado, não participa mais e não tem como ganhar. Beleza! E esse jogo a gente continua jogando desta forma até que uma de duas coisas aconteça. A primeira forma é que alguém consiga quatro cartas dessas aqui. Assim que alguém consiga quatro dessas cartas aqui, ele imediatamente é o campeão e ganhou o jogo. A segunda forma de acabar o jogo é caso todos os jogadores menos um tenham sido eliminados do jogo. Caso isso aconteça, obviamente o jogador que não foi eliminado é o campeão. Beleza! E basicamente, isso é tudo o que você precisa para jogar e-top variedades do Rodrigo Rego e do Leandro Pires, um jogo que está sendo publicado agora pela Mandala do Grupo Grok aqui no Brasil. Ele é um jogo que na caixa fala 12 anos ou mais, mas dependendo das perguntas, acredito que talvez dê para jogar com 10 anos ou mais. Mas é aquilo que eu falei, como esse aqui é o variedades, eu não duvido nada que no futuro, se der certo, saia um infantil. Afinal de contas, é só ter um pack novo de cartas mais específico para idades menores. Ele é um jogo que dura, é muito rápido, uma partida pode durar, dependendo da quantidade de pessoas, de 10 até 20 minutos. Então dá para você jogar várias vezes em seguida. E como a maioria das pessoas não vê as cartas em si, você não vai ver o verso de todas elas, apenas um jogador que acaba vendo eventualmente, dependendo da jogada do verso de cada carta, é um jogo que dá para jogar várias vezes, ele dura bastante antes que alguém consiga memorizar as principais coisas das principais cartas. Bom, se você já está procurando sleeve para essas cartas, ele vem com 110 cartas e o SEI padrão, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que está aqui no cantinho, e daí vocês vão ser avisados dos vídeos que a gente tem sempre postado por aqui. Também não deixem de uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem, Twitter, Facebook, Instagram e nossa página na internet, romirplayhouse.com E se você tiver qualquer dúvida quanto a E-TOP, não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, que eu corro tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!